Bom, a gente vai conversar agora sobre o seu bem-estar, é o quadro de estética. A ciclotermia é uma nova forma para tratar a gordura localizada sobre este assunto. Nós vamos conversar com a bacharel em estética, ex-aluna da UBRA, Gisele Sodré. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Seja bem-vinda à sua casa. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, vamos começar a conhecer a ciclotermia. É uma nova abordagem mesmo, a gente conhece já pelo quadro aqui de estética algumas outras técnicas para tratar especialmente a gordura localizada. Essa realmente é uma nova técnica que chega ao mercado? Ela é uma associação de técnicas que associa o quente com o frio. Sim. E talvez o resultado seja um pouquinho mais rápido. Interessante. No caso, por exemplo, do quente com o frio, o frio, por exemplo, eu me lembro, posso estar enganado aqui, não sou um especialista na área, mas a gente já mostrou, por exemplo, a criolipólise. Também. Também. Seria uma das técnicas? Não, não, essa é um pouquinho diferente, nós fizemos com produtos... Porque a Crio me lembra que trabalhava com frio. Sim, sim. Isso, exatamente. Tem alguma coisa a ver, sim. Tem uma relação. Mas trabalhamos com o produto que faz sentir quente, né? Sim. Hiperemia, dá uma vasodilatação. Aí depois nós usamos outro produto que é o crioterápico. Sim. Faz o inverso, a vasoconstrição daí. É isso que a gente chama atenção, porque até mesmo a palavra que a gente fala, queimar uma gordura, seja localizado ou não, enfim, dá a impressão que o calor vai ser utilizado. Mas o frio é que nos chama atenção. E isso tem essa relação com a termia, com esse termo que a gente tem no final? Sim, ciclo. Aí alterna, né? Sim. O quente com o frio. Tem essa relação, os dois. E eles vão trabalhar, então, com a temperatura corporal? Corporal. Podemos dizer assim. Exatamente. Um faz a vasodilatação, melhora a permeação dos ativos, né? Aí o outro, então, faz uma vasoconstrição, melhora o tônus muscular, né? É mais ou menos assim que funciona. Perfeito. A gente tem uma variedade aqui, muito grande de equipamentos, né? De produtos, na verdade. E, enfim, com todas as opções que tem, muita gente já ouviu falar, por exemplo, em termogênese. Tem relação também com o que a gente está falando? Tem. A estética, nessa base de tratamentos, ela sempre tem relacionamentos, né? Um com o outro. Dá para a gente explicar ou diferenciar cada um dos processos? Enfim, no caso, o quente, né? Seria a térmica. Sim. E o frio seria crioterápico, né? E aí, no caso, esses dois, eu poderia usar somente essa parte quente para fazer a lipólise. Ou o frio também poderia ser para fazer a lipólise, né? Sim. A queima da gordura. Um de cada vez, isoladamente. Poderia, poderia. Mas o resultado, através do ciclo, é melhor? Ele, sim, ele é mais rápido. Ele é mais rápido. E hoje, as mulheres querem um pouquinho de rapidez nos resultados. Sem dúvida. Tanto mulheres quanto homens. É verdade. Que se cuidam, né? Tem toda a razão. Por isso, ele tem chamado mais atenção, então, a ciclotermia. Ciclotermia. É um tratamento um pouquinho mais demorado. Uhum. Em torno de uma hora e meia. Tá. Não são em todos, a todas as pacientes, o mesmo resultado. Isso vai depender muito da alimentação saudável, da boa ingesta de água. Então, são resultados diferentes, mas sempre alcançamos bons resultados. A gente costuma falar aqui com as professoras do curso de Estética e Cosmética, da Ubra, aquelas que foram suas professoras, de que não existe milagre. Não existe milagre. Sempre é um tratamento. Os tratamentos, eles sempre exigem. A cooperação de quem tá... Da paciente. Da paciente, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, sim, os produtos podem fazer efeito. Eles vêm ajudar. E dá pra gente associar com outras técnicas, porque ela me parece ser mais completa. Não digo mais completa, mas a própria execução dela, o processo, ele é mais demorado, porque vai trabalhar nos dois sentidos, o calor e o quente. Sim. Então, levam a vários processos. Sim, sim, sim. Hoje, dá pra gente associar com outras terapias? Deve ser feito assim? Pode. Tu pode fazer a ciclotermia em uma semana e fazer outro tipo com aparelhos, né? Massagem modeladora. Massagem modeladora, lipocavitação, somente ultrassom, vacuoterapia. Enfim, temos várias associações, sim. Que bom que tu disseste, Gisele, pra ver a quantidade de tratamentos hoje que existem. Temos. É uma variedade muito grande. Muito grande. E aqui a gente já mostrou vários. Hoje, o foco é na ciclotermia. Sim, sim. Tu disseste que o processo, ele é a aplicação, a consulta, ela é demorada, porque vai passar, né? Hoje, cerca de uma hora. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Isso. Até sair do quente pro frio, enfim. Sim. E o resultado? A gente consegue, tu disseste que ela é mais rápida. Quantas sessões e com que frequência a gente pode fazer? Geralmente, quatro sessões e a gente já vê um bom resultado. Mas a gente sempre, a cliente pede umas dez sessões, né? Sim. Mas em quatro sessões, inclusive, tem aí o antes e o depois. Vamos dar uma olhada no antes e o depois. A gente tá vendo o calor com o frio. Sim, com o frio. Trabalhando juntos. Isso. Pra gente ver um antes e depois agora. E aí, tu pode me dizer, já tá entrando o antes e depois, mas esse resultado que a gente vai acompanhar, há quanto tempo a gente teve? Estes foram quatro sessões. Quatro sessões? Quatro sessões, sim. É bastante perceptível, né? Sim, sim. É muito bom. A gente vê o antes e depois. Aqui tem mais uma. gordura, né? Inclusive, em diferentes áreas do corpo. Ali a gente viu o bumbum. Agora a gente tá vendo barriga também. Sim, abdômen. É muito bom pra abdômen e flancos. E essas são as piores partes pra acumular uma gordura? Isso depende muito da mulher, né? Enfim, depende muito do tipo da mulher. Tem muitas que criam até pra FEG, né? Sim. Pra gente entender, cada uma, óbvio, cada uma tem o seu corpo, o seu biotipo. Sim. Nesse caso, hoje, o que é mais difícil de trabalhar? São as áreas, por exemplo, da região do glúteo ou da barriga ou qualquer uma delas com a ciclotermia a gente chegar lá? Eu acredito que pra nós não tem área difícil de trabalhar, não. Talvez tenha alguma mais dolorida pra paciente. Sim. Mas não tem área pra nós difícil, não. A gente trabalha bem tranquilo, todas elas. Bom, aí na sessão dura uma hora e meia. Sim. E como é que funciona a aplicação? Funciona assim. Primeiro, a gente vai ver qual a parte que vamos trabalhar, né? Com a nossa paciente. Aí começamos por uma higienização no local. Sim. Após, então, a higienização, a gente parte para uma esfoliação. Essa esfoliação vai melhorar a permeação dos ativos, dos produtos, e já vai nos ajudar numa vasodilatação. Este esfoliante, ele é muito bom, ele é em gel. Não há necessidade de molhar, com uma toalhinha seca, depois da esfoliação ele sai. Aí, logo após, então, a gente pode fazer um ultrassom com um gel condutor que contém cafeína, não. Ele é um ativo ótimo, né? Pra lipólise também. Depois, então, do ultrassom, isso depende muito da área do corpo. A gente tem que analisar, dividir a área por área, enfim, né? Dependendo do aparelho. Aí, é por isso que é 20 minutos, menos, isso depende muito da área do corpo. Depois, então, da aplicação do ultrassom, aí a gente vai pro quente, o termo com nicotinato, né? Sim. O fluido térmico. Esse fluido térmico, no caso, ele é 10 vezes mais forte que o creme lipotérmico, porque eles são uma duplinha, vamos dizer assim. A gente usa o fluido, espera uns 3, 5 minutinhos, aí a gente parte pro redutor corporal, aí o creme. Então, a gente passa na cliente, uma camada generosa e oclui com plástico filme. Sim. Aí, ela vai ficar em volta em uma manta térmica ou um myler, enfim, né? Por uns 30 minutos. Aí, o calor incide sobre a região. Exatamente. Junto com os ativos do produto de redutor corporal, de xantagosil, L-carnitina, cafeína nanovetorizada, né? Que a molécula é menor. Então, aí ela vai agir esses 30 minutos. Só aí já temos quase uma hora de tratamento, né? Exatamente. E aí passamos pro frio. Ainda não. Aí, tiramos, aí nós vamos massajar a nossa cliente pra absorver todo o produto que está ainda nela, né? Esse produto é muito importante. Logo após, a gente vai pegar, então, o fluido do redutor corporal e vai fazer mais uma massagem, não é? Até pode ser mais vigorosa. Sim. Aí, esperamos mais uns 5 minutinhos. Aí, sim, nós vamos pro crio. Aí, a gente vai colocar, aplica o crio, faz uma boa massagem do crio, né? E depois, nós vamos novamente, aplicamos o redutor corporal e aí finalizamos com uma massagem com crio terápico. Olha, me chamou a atenção o número de massagens. É um processo que, além do resultado, pode trazer até mesmo um relaxamento. Muito bom. É muito bom. É, depende muito da força que tu vai colocar, né? Claro, claro. Mas como é uma massagem pra redução, né? De medidas e pra FEG, então tu tem que botar um pouquinho, ser um pouquinho mais vigorosa a massagem. Sim. Digamos, né? No meu caso, sendo vigorosa, eu relaxaria da mesma forma, porque adoro massagem. Isso é só pra mostrar que hoje não precisa sofrer tanto pra gente trabalhar uma gordura localizada. Não precisa não. Eu acho que essa é a grande vantagem da climotermia. Agora, só pra fechar, é um tratamento que tem um custo alto? Porque a quantidade de produtos a gente vê, a matéria-prima, são vários produtos. Mais a mão de obra, né? Sim, sim. Da especialista, sempre com uma especialista, óbvio. A gente tem, então, um tratamento muito caro? Não, é bem acessível. Eu não posso dizer valores porque cada clínica... Mas comparado a outras técnicas... Não, ele é um pouco mais barato com essas outras técnicas mais caras, né? Vamos dizer assim. Mas ele é bem acessível. Bem acessível. Então tá aí a nossa dica de hoje, né? Sempre avançando com as tecnologias na área de estética. E aí tem muita pesquisa aqui na Universidade Luterana do Brasil, no curso de estética e cosmética, que a Gisele Sodré já concluiu, é bacharel, né? E tá trazendo essa técnica pra gente. Seja sempre bem-vindo à sua casa, que é a Ubra. E trazendo esses pequenos, entre aspas, milagres da indústria da estética e da cosmética. Seja sempre bem-vinda, Gisele. Muito obrigada. Muito obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma